O FC Porto chegou este domingo a Lisboa O FC Porto chegou este domingo a Lisboa, onde segunda-feira, a partir das 20h, defronta o Belenenses no fecho da 28ª jornada da Iliga. A lista de convocados do FC Porto volta a incluir Alex Teles e Danilo que regressam de lesões, tendo sido possível perceber, a chegada ao Hotel Autos, Guerreira e Braime, bem como Reyes, figuram entre as escolhas de Sérgio Conceição. Lista de convocadas Lista de convocados do FC Porto, Guerreira e Braime, bem como Reyes.